Oi, essa menina tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho como cuidar dos nossos cabelos aí durante o verão Férias, praia, piscina, tudo que a gente gosta, né? E o nosso cabelo, será que ele gosta também? No verão o nosso cabelo fica exposto aí a alguns fatores externos, né? Como sol, vento, poeira, água do mar, cloro Muitas das vezes também o secador E são esses fatores que nos traz alguns danos, né? Como um cabelo mais opaco, quebradiço, sem vida E a gente não quer isso pro nosso verão E além de cuidar da nossa pele, do nosso corpo, a gente precisa também continuar cuidando dos nossos tios Eu vou deixar aqui com vocês três dicas pra você arrasar aí no verão da sua cidade com seu black bombador Com toda boa caixada que se presta, a gente quer chegar na praia, né? Dando close com o nosso cabelo arrasador Então é muito importante que você já use um creme que tenha proteção UV antes mesmo de você chegar à praia Na real é bom você usar esse tipo de produto durante todo o verão Lavou o cabelo, vai finalizar, já usa um creme com proteção UV Então essa menina, para você evitar aí todas as agressões, né? Causadas pelos fatores externos O ideal é você usar o produto certo E o protetor solar de cabelo, ele forma uma película que protege o nosso fio Agindo como uma barreira contra toda a ação dos raios UV Antes da praia, eu optei por revitalizar o meu cabelo usando o C da óleo hidratação Que além de ter fator UV, ele é super nutritivo Ele possui óleos ultra leves, entre eles o nobre óleo de argã Que também é um queridinho ali das cacheadas e crespas E também aqui na sua forma, na sua composição, a gente pode encontrar a glicerina Já na praia, no seu momento de lazer, você vai continuar dando o close certo Usando os produtos certos Deu aquele mergulho, voltou, precisa cuidar do cabelo? Minha super dica, coaxe É um lançamento aí de seda, um filhotinho da linha Boom É o nosso primeiro coaxe E se é coaxe, ele é liberado várias técnicas de low e no pull Ele é um 3 em 1 sem sulfato, que limpa, condiciona e modela Então tá ali na praia ou na piscina Esse produto é super indicado, vai deixar o seu cabelo super hidratado No seu momento de lazer Se você é colorida, cada essa dica, essa menina Fazer coaxe e usar produtos com proteção UV Isso dá mais durabilidade ao seu corpo Fiz tudo isso, mas cheguei em casa, preciso cuidar do meu cabelo e agora? É muito simples, essa menina A gente vai dar prioridades aí a produtos com essa proposta de hidronutrição E o meu super indico aí é essa nova linha aqui de seda Eles são indicados para a rotina low pull O nosso shampoo, ele não tem sulfato E esse condicionador, ele é super potente Ele vai funcionar também com uma máscara de tratamento E esta linha, ela é toda composta por depantenol e óleo de coco Que são os queridinhos aí do universo feminino, como você já sabe Depois dessas 3 dicas, ficou fácil, né? Então, separe aí esses produtos, não são necessários de verão E vá ser feliz E o que você tem feito no seu cabelo aí no verão? Deixa aqui embaixo nos comentários Eu ficarei muito feliz em saber Eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas 3 dicas de cuidado com os nossos cabelos aí durante o verão Se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais Todas elas são Nanai Costa Um beijo Tchau Tchau